Cara, aí eu fiz a Copa América, né? Então o Beto me escalou pra fazer minha primeira competição internacional, quando eu era repórter do Lance. E eu fui pra Copa América. E ali, cara, eu consegui muita história nesse perfil que o Beto sempre me cutucou pra buscar, de ser o cara de pau, de conseguir coisas que ninguém consegue. E, cara, eu lembro que aí eu consegui entrevistar o Messi, eu consegui entrevistar o Maradona, eu consegui fazer entrevistas exclusivas com esses caras. E a entrevista com o Maradona foi bizarro. Eu fiquei na rua da Venezuela, tipo, de 10 da noite na porta de um restaurante. Depois ele saiu pro hotel, eu fui direto. Eu fiquei de 10 da noite até 9 da manhã do dia seguinte virado, esperando pra tentar uma sonora do Maradona. E aí eu consegui, e aí eu não esqueço que ele falou pra mim, ó, você tem o caminho até meu carro pra me fazer umas perguntas. Eu falei, cara, eu preciso fazer as perguntas certas. Eu preciso das perguntas que vão repercutir no Brasil. E aí eu perguntei o time do Maradona no Brasil. E aí ele falou Flamengo, porque ele adorava o Zico. Cara, aí eu falei, pronto, já tenho a capa do jornal. Já valeu a pena. E depois eu perguntei se o Maradona sempre torcia contra a seleção brasileira. E ele falou que não. Que quando não era pela Argentina, ele torcia pelo Brasil, porque ele gostava do futebol bonito. Então ali eu consegui o Maradona falando que era Flamengo e o Maradona falando que torcia pra seleção brasileira. Aí foi capa, matéria grande pra caramba. E tudo por causa desse meu estilo de não desistir, de secarar de pau, de buscar notícia. E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON